Nós sabemos, ou pelo menos soubemos, ainda na semana passada, que alguns interessados tinham procurado o pessoal da rodoviária de Cachoeira para fazer propostas, enfim, avaliar o negócio. Quem parece que está mais adiantado em relação a isso é o pessoal da rodoviária de Nova Prata. Então, eles já conversaram conosco, perguntando quais eram os procedimentos, nós já orientamos, só que nesse processo que envolve a transferência de uma concessão, é preciso que se faça um pedido de anuência prévia ao poder concedente, encaminhando a documentação relativa ao interessado, para a gente avaliar as condições operacionais, administrativas, financeiras, e também nós vamos avaliar a situação do concessionário que está saindo. Nós não podemos transferir uma concessão, se tiver pendências, seja da ordem que for, nas esferas que forem, não somente com o DAIR, mas questões trabalhistas, fiscais, enfim, porque o que se faz aí é uma transferência de um contrato onde existe um CNPJ e esse CNPJ não vai mudar. Nós podemos alterar o controle acionário, societário, mas nós não podemos mexer na característica inicial da empresa. Isso aí, nesse contrato, precisa ficar preservado. Então, estamos acompanhando com bastante atenção, com expectativa também, queremos que o desfecho seja favorável para o pessoal de Cachoeira e da região não ficar desassistido muito tempo.